E aí, já tinha uma banda de som próprio, que a gente já tinha feito várias coisas, foi aí que eu fudi meu punho, né, foi com essa banda, e aí saiu, aí é aquele lance que a gente falou, saiu o Guitarra e o Batera, que era o Vitinho e o Vitão, eram dois Vítores, e entrou o Guizinho, Guilherme Figueiredo, e o Jean Paton, que era a Glavox, né, a gente teve essa banda, a gente fez som juntos, né, a gente tocava, eu tocava algumas músicas que iam ser do primeiro do Project, o Project 46, Project 46, mas era ainda na época que era em inglês e tal, a gente tinha outra formação, eles entraram, a gente tocava, como eu falei, a gente tocava If You Want, e tinha mais umas duas ou três músicas, e o Jean é uma máquina de paletada, né, bicho? Até hoje, é o melhor mão direita do Brasil, cara, é foda, é foda a falar isso, mas Jeanzinho, esse título é teu, cara. Fih, vai ficar sentido, né, vai ser a chapa caralho agora. Ah, mas esse é o melhor de ter sido embaçado de você. Eu sou fã exaço também de Project, cara, cê é louco. E aí, quando a gente começou a falar os sons juntos, e aí tocava as músicas da Glavox, ele tocava as coisas que eu tocava muito fácil, que eu não fazia muito fácil. Você falava, que maldito, cara. E aí ele vinha com as bases, ele tinha 16 anos, 15 anos, ele era satanás, mano. Ciborgue também. Ciborgue. E aí ele vinha com as bases e eu ralhava de mão direita pra acompanhar ele. E eu falava, filha da puta, eu sou 4 anos mais velha que esse desgraçado. E eu tô tomando no cu pra tocar as bases. Cara, querido, quando a gente era rão, tinha uma competiçãozinha, né, normal. É, normal. Eu acho que era até salado. Pra evolução, assim... Muito, muito a real, e nunca tive, porque a gente tinha um lance... Existiam entre bandas, entre músicos, o caralho é 4, mas quando você tocava com uma pessoa, tinha uma imandade muito maior do que hoje. Isso é verdade. E outra guitarra da tua banda nos BCM, o cara é meu irmão, tá ligado? A gente tá tocando junto, é o melhor pro solo, então ninguém fala mal do meu guitarrista, tá ligado? Apesar que eu vou te ser bem sincero, eu acho que você conheceu pessoas boas também. Porque eu já encontrei muito o Zé Ruela, cara. Não, eu sou privilegiado, cara. Só posso... Você pode ter sido um pouco. Com certeza. Eu já encontrei muito, Zé. Do cara querer sempre... Não, deixa que eu solo. É. Tá ligado? O solo é meu... E a gente, pelo menos eu e você, a gente sabe que... Solo aí! Mano, seja feliz, brother. Você é felicitosa. Solo aí. As primeiras jams quando a gente se... Quando a gente se conheceu, as jams do... Do Anderson. Era sempre assim, pegava uma... Sei lá. E aí que tá. Pegava os moleques mais novos. Não vou falar nome, porque é tudo brother. Não precisa falar, porque a gente sabe qual que é a ideia. Os mais novos sempre querem solar. E aí o cara pegava uma... Pô, sei lá, peguei... Burned, de purple. Nem pegava. Porque, na verdade, essas jams eu nunca pegava. O Wanderson me escalava quando alguém saía. Eu nunca... Isso sempre foi um coentro. Eu sempre fui dele. Olha o que eu falei. O Wanderson vai querer lá. Não, na verdade, faltava alguém. Um dia antes eu falava. Vou lá. Tudo bom? É. Ó, precisa tocar pra amanhã. É, tal, 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 tal música. Eu falava. Beleza. Vou lá. É esse o meu jeito. Chego lá sem estunar as músicas. E toca, desgraça. E toca. E aí, bicho. Eu pegava lá. Entrou, entrou no grupo lá. E já vi outro cara falar. Eu vou tocar um solo, tá? A primeira coisa que o cara fala é o cara vai dar um bom dia. Eu falava tudo beleza. É importante pra você. Tá bom, cara. Vai lá. Seja feliz. Brilha. Brilha, brilha. É isso aí que vai mudar a tua vida, tá ligado? E ainda boa. E também tem. Tá certo, cara. É, mano. A gente... Sei lá. Aí depois... Eu já aconteceu de eu tocar com galera que veio... Não, vou solar, vou solar. Tá bom. Solo, cara. E aí depois o cara vê que você não quer essa competição, o cara fica até meio mal falando. Não, só aí também. Não, pode ser um solo. Aí fica aquela falsa modéstia. Todo mundo tem que brilhar e tal. É. Um cara... Um solo. Eu gosto do celular pro caralho. Eu gosto de shredding. Eu gosto de improvisar. Eu adoro improvisar. Não gosto de... Fazer igual, né? A minha fase de fazer igual foi acho que só no Marching Out do Mal. Esse disco eu tirei inteiro. Era um vício. Meus oito anos foram assim. Só esse disco, bicho. Também foi uma escola, né? Foi uma escola de virtuose e foi tipo o último teste da minha vida foi esse disco. E... Isso lá atrás, né? E aí você vai... Aí o cara... Não, não sei. Solo você. Solo você e tal. Bicho, sonha aí, cara. Não é. Não é esses cinco minutos que... A gente tocou em duas jams, eu e você. A gente tocou duas músicas que não tem solo. Pois é. E foi maravilhoso. E a gente foi... Aí tem que falar pro Vander Soest. Toda jam... Eu e você, a gente tem que tocar os Lame of God. Você tocou a Lame of God? É só a gente. O Giba, calma pra mim. Cara, dá uma baleada, cara. De novo. Lame of God, olha. Caralho. Que moda, né? Que povo, hein? Ah, mó energia, né? É mó energia. E a gente casou bem nisso, hein? Deu, deu. A gente deu uma liga legal pra tocar os Lame, cara. Eu, eu, eu... Pro contrário, ele tá esperto aí, ó. É, ó. Pro Rick Rocha aí, ó. E pro... O Rick não vale nada. É, eu amo o Rick. É, eu amo o Rick. E pro... E pro... E pro Book, né? O Book, eu adoro o Book também. Ih, não tem como a gente trocar os caras. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Mesmo se o... Vamos assistir, vamos assistir. É, se o Thor chegasse e falasse, ó, não sei o que, o tal fulano que ia ser, falou, não. Eu vou ligar pro Rick e falar, ó, cala a boca. Você quer sair? Vai sair da porra nenhuma. Vai ficar. Vai ficar. E nós vamos lá. E pro Rick também. Fala, Book, vai se fuder, mano. Tem que parar de tocar. Ah, venga, cara. Esse dia é muito foda, velho. Nossa, é um putatinho, né? O Guizinho na batera também. Sobe. E o Torque no Frye, esse Frye assim, do E-Malfi-Bod, ele é muito embaçado. Um cutralho, né? Um cutralho. Porra, mas o E-Malfi-Bod, o vocal é... Vocal é o chefe, né? É. Apesar que as guitarras são mais ríticas dos riffs, né? É, cara. É muito foda. E as bateras, puta, lembra? Embaçada. É. O primeiro batera lá. Enfim, né? A gente curta essas putas. É, animal.